Dias telespectadores, turma aí da Companhia Hamotuk Informação do município Aileu com o Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco KPNDS lança o fato de uma bit like e a suco tohumeta posto laular a Aileu. Segunda-feira de semana, já foi lançado o fato de uma bit like e a suco tohumeta posto administrativo laular a município Aileu, diretor do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco KPNDS em município Aileu, Amado da Costa Martins, o programa de construção uma bit like, já é um programa de piloto em cada suco, construiu uma tolo. Também, o serviço Hamotuk pode garantir o sucesso do programa onde ele implica para o futuro. agora, 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 o equipo se convidou, o país vai ajudar, o território que se torna, o posto de aula, que se torna o lançamento, o país vai ajudar o suco de aileu, o município Aileu. Então, o país vai ajudar o suco a aldeia de Albu, que é um lugar de mantor, então, a gente vai ajudar o suco de aileu, e o que foi. O beneficiário Manuel Márquez sente contente e o plano governo Niang Né. Eu sinto que é o plano de investimento para o plano de investimento, o plano de investimento para o plano de investimento. O usuário Manuel Márquez sente contente e o plano de investimento para o plano de investimento.